10 Aeroportos Mais Perigosos do Mundo Voar de avião costuma gerar muito medo nas pessoas ao redor do mundo, mesmo que as condições dos aeroportos e aviões sejam excelentes. A decolagem e o pouso são apontados como a parte mais delicada do voo, e os momentos de turbulência acabam sendo de maior terror dos passageiros. Assista até o final para ver os 10 aeroportos mais perigosos do mundo, porque você verá pouso e decolagem em aeroportos que não tem explicação. Antes de começar, temos uma novidade para você. Está rolando um sorteio no canal de um iPhone XR, assim que chegarmos a 400 mil inscritos. Para concorrer, você precisa se inscrever no canal e tocar o sininho, e comentar usando a hashtag Top10TudoBR. Curte e compartilha com seus amigos essa novidade. Você deve comentar com a hashtag Top10TudoBR. Participe agora, porque é totalmente grátis e você tem a chance de ganhar um iPhone XR na cor que você quiser. Vamos lá! Número 1 Aeroporto Internacional Princess Juliana, St. Martin Esse aeroporto, localizado na ilha caribenha de St. Martin, é um dos mais perigosos do mundo devido sua pista de pouso pequena e o fato de que os aviões passam a cerca de 20 metros dos banhistas que ficam na praia ao lado. O ar movido pelos motores das aeronaves pode derrubar os banhistas e até matar. Número 2 Aeroporto de Madeira Em Madeira O aeroporto da Madeira, localizado na cidade de Funchal, tinha a pista muito estreita e já chegou a ser cenário de um acidente trágico. Mas depois dos graves problemas, decidiram aumentar a pista em direção à praia, para uma maior segurança. O próximo aeroporto fica em um lugar muito alto. Aeroporto Lukla, Nepal Esse pequeno aeroporto fica entre os picos do Himalaia, na cidade de Lukla, no Nepal. É muito perigoso por ter ao seu lado uma montanha e um penhasco. Sua pista fica a uma altitude de 2.900 metros acima do nível do mar. A seguir, um aeroporto que tem sua pista de pouso na praia. Aeroporto Internacional da Barra Esse pequeno aeroporto é um dos únicos do mundo que utiliza a praia como referência para voos de entrada. Para a utilização do local, é importante levar em consideração as marés, já que em alguns momentos a pista pode ficar debaixo d'água. Número 5 Aeroporto de Gibraltar Esse aeroporto se torna perigoso devido à localização de sua pista, que é atravessada pela estrada principal da cidade como uma ferrovia. Durante o pouso e decolagem das aeronaves, o trânsito da estrada é interrompido. Aeroporto Internacional da Barra E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre os aeroportos mais perigosos do mundo? Consegue deixar um comentário aí embaixo com a hashtag Top10TudoBR? Então continue assistindo até o fim para descobrir mais. Não se esqueça, para concorrer ao iPhone, você precisa comentar alguma coisa com a hashtag Top10TudoBR, ok? Número 6 – Aeroporto de Courchevel, França O pequeno aeroporto localizado nos Alpes franceses possui alguns recordes, como o fato de ser o aeroporto mais alto de toda a Europa e um dos menores do continente. A pista do próximo aeroporto oferece muito risco. Número 7 – Aeroporto de Joancho Irauskin O aeroporto é cercado por falésias íngremes. Sua pista tem apenas 400 metros de comprimento e a pior parte é que ela termina em uma encosta que leva diretamente ao mar, o que acaba tornando as opções de decolagem e pouso muito arriscadas. Número 8 – Aeroporto Gustav III, Santo Bartolomeu, Caraibe A pequena pista desse aeroporto termina diretamente no mar. Como a pista é muito estreita, as aeronaves correm o risco de bater nas montanhas ou acabar dentro do mar. Veja mais um aeroporto que oferece muito risco. Aeroporto Tocuntin, Honduras Esse aeroporto foi incluído pelo History Channel na lista de aeroportos mais perigosos do mundo. Sua pista está em um vale cercado por montanhas e existe apenas uma rota para pouso e decolagem, o que aumenta muito o risco. A seguir, o último aeroporto da nossa lista. Número 10 – Aeroporto Paro O aeroporto de paro é um dos mais perigosos do mundo, pois durante seus pousos, os aviões precisam enfrentar correntes de ar muito fortes, que são criadas nos vales e que geram muita turbulência. Esse aeroporto fica a mais de 2.400 metros acima do nível do mar. O que você achou desses aeroportos? Teria coragem de embarcar neles? Comente aí embaixo, por favor. Se você gostou desse vídeo, veja o próximo que será 9 criaturas gigantescas capturadas por câmeras. O link dele está na descrição desse vídeo. Ei! Você gosta de ficar por dentro do mundo das celebridades? Então visite o canal No Foco, pois esse canal cobre assuntos relacionados ao universo dos famosos do Brasil e do mundo. Polêmicas, notícias, antes e depois e muito mais. Saiba primeiro tudo sobre seu ator ou atriz preferidos. O link dele está na descrição. No Foco! Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe esse vídeo e deixe algum comentário com a hashtag top10tudoBR, combinado? Confira agora esses vídeos super interessantes sobre coisas incríveis que estão aparecendo aqui na tela. Se você está no celular, talvez esses vídeos não apareçam, mas o link deles estará aí embaixo na descrição desse vídeo. Clique em algum deles e divirta-se! Clique em algum momento! 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 Tchau, tchau.